Então, a Oi, ela vem, ela entrou numa tendência de baixa novamente, né, depois de atingir aqui, ela tinha atingido o terceiro alvo de Fibo, nessa região aqui, e aí sempre que atinge o terceiro alvo de Fibo, existem, claro, casos de papéis que vão até mais longe, né, a Vale, por exemplo, mas dentro do movimento maior, você acaba, mesmo quando estoura o terceiro alvo, você acaba tendo outros alvos menores. No caso da Oi, ela cravou certinho o terceiro alvo de Fibo aqui, passou a cair, e perdeu esse fundo, bom, fiz a projeção para onde seriam os novos alvos da Oi para baixo, né, e foi certinho, foi cravar de novo o primeiro alvo aqui embaixo, veio para testar essa região de fundo, veio de novo para testar o primeiro alvo, deu uma consolidada e perdeu e foi para o segundo. E está aqui, desde então, desde maio, ela está nesse retângulo aqui, que é justamente proporcionado aqui pelo primeiro e segundo alvo. A tendência, agora não dá nem falar que é tendência de baixa, né, porque se a gente olhar a média de 20, que eu uso como se fosse o meu Waze, né, para tomar decisão, ou seja, se está subindo a gente compra, se está caindo a gente vende, funciona simples assim, o que a gente precisa é só realmente encontrar os bons pontos para montar posição com stops que sejam viáveis, né, financeiramente, e que justamente, né, eu tenha alvos ainda para serem atingidos. Então, não basta também eu ter um stop barato, preciso saber até onde vai, a gente sabe que nada sobe indefinidamente e nada cai indefinidamente, ou seja, a gente precisa ter um plano, a gente precisa ter um local de saída e o local de entrada e o stop. Então, a média de 20, quando ela está descendente, eu só posso pensar em compra. E agora ela está dando de lado, totalmente de lado. Agora é completamente, na minha opinião, como grafista, dizer para que lado vai romper. Se eu for olhar o contexto como um todo, né, o fato de já ter perdido a média de 200, a média de 200 está ficando flat e está querendo dar uma, já começar a virar para baixo, eu acredito que ele ainda pode vir buscar esse terceiro alvo aqui na região de 1,17, tá? Então, mas, por exemplo, se eu tivesse operando Oi, eu ia ficar, por exemplo, agora totalmente como trader, tá? Não como investidor. Aqui não estou analisando se esse leilão foi sensacional, se a Oi vai oferecer fibra ótica para todas as pequenas provedoras aí de internet, inclusive as grandes também, né, pela infra que ela tem, eu não estou analisando isso, estou olhando o gráfico. O gráfico agora só entraria comprado se romper esse 1,68 e voltaria a operar vendido se rompesse 1,49, 1,50. Então, nessa faixa aqui desses 18 centavos, não tem nada para ser feito. Aqui é ficar igual um mexilhão, ficar entre a pedra e o mar, né, e o mar batendo na pedra e você ali agarrado, né, sofrendo. Hum, para mim, como trader, especulador, agora nada a se fazer. Inclusive, realmente, eu até esperava um movimento, talvez, ontem, né, já sinalizando a possibilidade de fazer um fundinho aqui, a mão pivô de alto e vir para romper isso hoje. Mas o gráfico aí parece que foi mais um dia como outro qualquer na Oi. Agora, André... E falando... Oi, Pogro, tudo bom? Não, você sabe que eu gosto bastante de análise técnica. Deixa eu só entender, então, o negócio, que o gráfico da Oi, ele realmente é bastante embaralhado, né, ele vai muito para cima, muito para baixo, ele tem muita volatilidade. Então, você está dizendo que ele, se ele romper ali a casa do 1,60, aí você entraria comprado, mas aqui a tendência, nesse momento, seria... 1,68, né? 1,68. Essa linha azul aqui. E é esse fundo que foi meu primeiro alvo, tá? Mas que seu alvo hoje ele está... Mas, por exemplo, vamos lá, se eu fosse realmente fazer essa posição comprada, dois pontos que também são importantes para analisar. Na possibilidade da gente realmente romper esta LTB aqui, essa LTB, tá? Na possibilidade da gente romper essa LTB, que foi testada aqui naquele dia que ela subiu 8%, né? Se ela... Se romper essa LTB, aí eu, por estratégia, eu sempre traço também as retrações, tá? Então, as retrações dessa LTB são essas linhas amarelas, tá? São essas linhas amarelas aqui. Ou seja, eu entraria no 1,68, né? Se fizesse um rompimento, eu esperaria um pullback para não precisar botar o stop aqui neste fundo, um stop muito caro, eu esperaria um rompimento, um teste desse topo, e aí sim, se avançar e romper a máxima, né? Do que fez o rompimento, e se fizer um pullback, eu não entraria sem um pullback, para não ter que botar o stop muito longe, eu tenho a seguinte restrição também. Até essas linhas amarelas, eu posso estar simplesmente corrigindo esse movimento para retomar a queda. Não significa que a compra aqui é... Ah, agora vai de novo testar topo. Não tem como saber. Pelo gráfico agora, não tem como saber. Se romper esta LTB, né? Romper esse topo aqui, ele pode vir na primeira retração, bater aqui, tem a média de 200 também já querendo inclinar para baixo, e aqui sem uma parede, ele ia tomar tendência também. É um ativo completamente arriscado, agora de operar comprado. Entendi. Mas se ele romper 1,68... O ativo seria mais fácil, né? Porque eu tenho altos para baixo ainda, mas... Sim. Mas então, se ele romper 1,68, a tendência seria ele tentar testar ali a outra resistência, é isso? E aí que seria na casa dos 2 reais, é isso? 1,91, 1,91 ou 2 reais? 1,91, 2,04. Tá certo. 1,91, 2,04. Perfeito. O André... E aí... Pois não. Desculpa, André. O pessoal aqui no chat falando, o Giovanni está perguntando se a Oi tem futuro. É, na sua opinião, a Oi tem futuro. Olha, eu vou dar uma opinião, uma opinião que não é fundamentalista, é opinião pitaco, né? Eu já trabalhei, eu já trabalhei reportando aí para o Rodrigo Abreu, que é o presidente da Oi. E se tem um cara que é capaz de fazer a Oi, né, voltar a brilhar, é esse cara. Eu trabalhei com ele, na Cisco Systems, o cara é... O cara é... Puta, não vou falar palavrão aqui, né, mas o cara é foda. Já falei, vai. O cara é muito... Já falando, mas falando... Não falando, mas já falando, ok. Então, eu sei que ele é um cara de execução, de resultados, e ele deve estar realmente construindo uma estratégia para a vencedora, para fazer esse turnaround acontecer. Agora, é... O mercado que vai dizer, né, que vai dar o sinal para a gente, né, mas eu não estou analisando balanço, valuation, fundamentos, nada. Estou falando de... Tem o cara certo no lugar certo e na hora certa, que é o Rodrigo Abreu. Então, a pergunta do Rodrigo, do Giovanni, melhor dizendo aqui, não é uma pergunta, né, teria que ser um ponto de exclamação, né? A Oi tem futuro. Tem, tem, tem sim, com certeza. Com certeza. Está com um presidente muito competente, está fazendo um trabalho sensacional, só que demora, né? Vamos ver agora esse leilão, e quais vão ser os próximos passos, né? Eu esperava realmente hoje até um sinal, um sinal mais bonito no gráfico, né? Não teve, enfim. Talvez, e é isso aqui que a gente esteja vendo, seja um padrão clássico na análise técnica, né? Essa consolidação, isso aqui podem ser dois padrões, acumulação ou distribuição. Ou seja, é gente grande comprando muito, e se está comprando muito, a gente tem que entender o seguinte, tubarão, quando o cara realmente quer se posicionar, ele acredita num papel, sei lá por qual razão, enfim, mas é grande, quer botar muito dinheiro, quanto mais barato, melhor. Preço faz diferença, sim. Apesar do pessoal achar que, ah, análise fundamentalista, preço não faz diferença, claro que faz. Quanto mais barato você comprar, melhor. Se o papel subir, você vai ganhar mais. Então, pode ser que já haja gente grande aqui acumulando, né? É que o volume não está deixando isso claro, esse que é o problema. Normalmente, o volume é algo que a gente utiliza para ter essa validação, tipo, o papel está andando de lado, mas o volume está explodindo. E nessa hora, eu uso o OBV para poder entregar o ouro, né? Entregar, porque o volume não dá para esconder. O tubarão tem técnicas, né? Os grandes players têm técnicas para comprar, vender, comprar, vender, sem deixar o preço sair do lugar. Mas o saldo é positivo, né? Eles estão comprando, vendendo. Tem técnica para comprar de pouquinho em pouquinho, quando vende, vende de porrada. Mas o saldo é positivo, ou seja, ele está acumulando papel, mas não está deixando subir. Então, o OBV é o indicador por excelência para visualizar isso. E o OBV, nesse momento, para mim, ele está sinalizando pelo contrário, que pode vir mais para baixo para vir buscar esse terceiro alvo. Então, é difícil saber se realmente o turnaround vai acontecer agora, vai começar aparecendo preço. Difícil, né? É um trabalho... Acho que foram feitos muitos estragos aí na companhia nas últimas duas décadas, e agora o preço a ser pago é talvez demorar para fazer esse turnaround. Não vai ser da noite para o dia. Mas eu acredito, pô, plenamente que é possível, sim, esse turnaround. Está certo. Está certo. Bom, agora aqui, o João Guimarães, esse assunto de oi, ele rende, como diria minha avó, pano para a manga, viu, Ogros, se você não quiser mais falar de oi, tudo bem, mas é que a galera acho que está bastante empolgada aqui. O João perguntando se você acha que o leilão já está precificado no preço da cotação de hoje, né? Inclusive, eu queria até ver, hoje a oi fechou a 8, a 1,57, 1,57. Isso, 1,57. Sim, eu até esperava um movimento maior, mas com resultado. Como já se sabia que ia ter só um proponente, uma proposta. Então já estava no preço isso. Já estava no preço, e o próprio gráfico confirma isso, né? Vamos ver agora, os próximos dias, provavelmente a empresa vai anunciar alguma coisa, vamos ver se vai fazer preço, enfim. Talvez, como eu falei, o mercado aqui possa estar já sabendo de alguma coisa, já apostando numa direção, né? E esteja aqui acumulando ou distribuindo. Pelo ABV, é distribuição. Por quê? Porque ele está perdendo, né? O preço está aqui em cima, e o ABV já perdeu este fundo aqui, né? Se eu botar um suporte aqui, para vocês verem, isso aqui se chama, esse fundo aqui, que o ABV perdeu hoje, isso aqui se chama Advanced Breakdown, ou seja, está fazendo rompimento para baixo adiantado, né? À frente, à frente do preço, tá? Mas é óbvio, a gente não opera indicador, a gente opera preço, tá? Eu só posso falar em venda, se perder este fundo aqui. Mas o ABV agora, ele está tentando me avisar que vai perder. Pode falhar? Pode, como qualquer coisa, na análise técnica, né? Análise técnica, é... O pessoal confunde muito análise técnica com price action, né? O price action, na verdade, é você reagir a algum determinado sinal, algum trigger que o preço te dê. Neste momento, o preço não está me dando absolutamente sinal nenhum. O sinal que está me dando agora é, fica de fora. Nem comprado, nem vendido, porque está sem clareza para que lado vai. Agora, se tivesse que apostar, só que mercado financeiro, a gente não aposta, né? A gente... Tem gente... Muita gente faz apostas, infelizmente, mas não é assim que se trabalha profissionalmente. Você não aposta, você tem que ter a clareza de que... Qual direção que vai. Então, no contexto mais amplo, para mim, o ABV, a tendência principal, apesar dessa consolidação, esta LTB aqui, né? Que foi testada e não foi rompida, pelo contrário, a gente teve um recuo dessa LTB, né? Então, é... E como eu tenho três alvos de FIBO, eu acredito que ele possa vir buscar o terceiro alvo ainda. Nem sempre vai buscar o terceiro alvo. Às vezes, reverte no segundo, né? Às vezes, vai no terceiro, às vezes, vai no segundo, às vezes, vai só no primeiro, enfim. Mas eu sei que sempre ele vai cravar um alvo de FIBO. Eu não consigo antecipar e dizer qual o alvo. Será que dessa vez é só o segundo? Ou seja, já cravou o segundo alvo e, a partir daqui, o preço ficou atraente e começaram a acumular? Pode ser, mas o ABV não está me dizendo isso. Então, eu fico mais pessimista do que otimista agora com esse gráfico. se tinha alguma coisa que, de repente, poderia fazer o papel hoje reagir e romper a máxima da semana passada, né? De sexta-feira, seria o leilão. E, pelo leilão, o papel ficou... andou de lado como mais um dia depois do outro, né? E aí E aí Obrigado.